Não há outro igual, não existe não Meu Deus é perfeito, limpa os pecados e a salvação Não é feito de ferro, barro ou latão Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Eu não aceito ter a vida vazia, ter um santo a cada dia E a resposta não vi Jovem os vivês, subir escada pagando Tem licença, não quero isso pra mim Sendo é velas, fazendo muitas promessas E buscar nunca cessa pro milagre acontecer Você clama, passa meses, até anos Mas o santo não responde, já não sabe o que fazer Mas se apresenta o meu Jesus que faz milagres E todos os seus problemas ele pode resolver Não há outro igual, não existe não Meu Deus é perfeito, limpa os pecados e a salvação Não é feito de ferro, barro ou latão Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Não há outro igual, não existe não Meu Deus é perfeito, limpa os pecados e a salvação Não é feito de ferro, barro ou latão Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Está nascendo a cada dia um santo novo Que inventaram para o povo que é especializado Em casamento tá curado na coluna E o outro que inventaram pra curar o aleijado Mas nenhum deles tem poder realmente Para o peão milagres e dar a salvação Porque são feitos pelas mãos dos homens E o lugar nunca se move nem pra si tem solução Só meu Jesus é fiel e verdadeiro Ele é o meu guerreiro, tem poder em suas mãos Não há outro igual, não existe não Meu Deus é perfeito, limpa os pecados e a salvação Não é feito de ferro, barro ou latão Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Não há outro igual, não existe não Meu Deus é perfeito, limpa os pecados e a salvação Não é feito de ferro, barro ou latão Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Não há outro igual, não existe não Meu Deus é perfeito, limpa os pecados e a salvação Não é feito de ferro, barro ou latão Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Não quero outro, não Ele é um Deus vivo e por isso eu digo Não quero outro, não Não quero outro, não Não quero outro, não quer outro, não